Hoje eu tô aqui pra poder gravar um vídeo que vocês se entendem muito, muito, muito que é renovando o meu material escolar no meio do ano. Mas aí eu te pergunto, ajuda, mas eu não estou aqui. Então, gente, eu não estou. Eu tô aqui hoje na feira escolar. Que é assim, gente, você tem uma feira onde as marcas que vocês mais amam mostram todas as novidades e lançamentos para o ano de 2024. E o que é o lugar melhor para provar o material escolar, novidades, arte do forno. Então, até que no final do vídeo, eu recebo bastante coisa de material escolar, aí no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês todos os materiais. Então, deixa eu ficar até o final, se a curte, acompanha o que é o vídeo, eu não sei o que eu vou olhar agora. O primeiro stand que eu vi aqui, tem a estirinha de ver, aí eu falei, que eu já olhei nesse combinado. Que legal, porque eu não sei o que está rindo, porque isso é diferente de frutas, que na verdade é uma perona de ver, que está ali que é bem diferente. Eu achei que ficou muito legal depois de uma brasileira, que eu mostro pra vocês qual é a minha pivote, mas agora vou mostrar outros lançamentos aqui da Limpin. Próxima novidade, Hubble. Vocês lembram, né, ano passado a Limpin estava lançando a fábrica de brush pen, a Hubble, só que agora, esse ano, eles lançaram as canetinhas de ponta cônica. E você faz o mesmo tipo da Hubble, que eu já gravei o vídeo no canal, no YouTube Nacional. Você pode criar a cor que você quiser, e eu acho que isso é muito legal. Então agora, temos a ponta cônica também. Vou mostrar agora só mais um lançamento, porque o stand está lotado, mas eu precisava mostrar pra vocês. Vocês já conhecem, né, esse marca-texto B-Bond, que são frisacionais, com cheirinho, tá com embalagem nova agora, gente, olha que legal. E temos também o... Não, a Inglaterra tinha que ser a Júlia, né, gente? Tem também agora a B-Bond Beach, que são os marca-textos do tamanho convencional que eu tenho. Olha só, gente, ele tem a pontinha meio diferente, então ele fica mais frio. Eu acho que isso tem um negócio muito legal. Ele é a mesma pegada da B-Bond, sabe, bem colorido, assim. E também tem a caneta de b-bond, gente, olha que linda. Gente, olha isso, a pontinha bem fininha. E eu adoro aqui, eu achei muito legal. E como eu falei, olha só, a sacola aqui cheia de novidades da New Bank. Quando eu cheguei em casa, eu mostro tudo pra vocês, porque eu sou curiosa pra abrir tudo. Então, a Moninha aqui agora, eu vou começar mostrando as caminhadas de tudo. Olha essa coleção, coisa mais linda, toda floral, cheia de coisas. Olha essas canetas, detalhes, eu achei a coisa mais linda. Tem apontador, tem estojo, tem laços, régua, que a Moninha, tem todas as coleções completas. Tudo que a gente precisa pra bateria escolar, tem tudo. Não, eu acho que é mais linda. Olha, é gelado. Novidade da Moninha, tem garrafa, tem pouco. Essa linha aqui é a BOA. A Black & White, pra gente tá aqui, então, tem muitos detalhes. Outra novidade que eu achei muito legal, que eu nunca tinha visto, são ali, gente, é marca-texto retrátil. Eu achei isso muito legal. Tem aqui mais cores também. Agora eu tô aqui na Jandaya, e assim, um ano de frente, a gente já consegue ver as novidades da coleção do Harry Potter. Todo ano eu penso, não tem como melhorar, e eles conseguem melhorar essas capas maravilhosas. Eu vou mostrar agora pra vocês, porque eu tô, assim, apaixonada demais. Olha isso, gente. Aqueles dois ali são planters, as gêneras. Olha, gente, olha que maravilhoso. Aqui as cartas também. Olha esse. Do estresse Hogwarts. Não, esse é de Hogwarts. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Do Harry. Essa aqui é linda. E essa capa maravilhosa. É apaixonada. O Expresso Hogwarts, aqui. Olha que linda. Esse todo colorido. Olha isso, legal. Gente, todas as capas são maravilhosas. Eu não sei se eu gostei mais. Também tem caderno dos animais fantásticos. Olha isso aqui demais. São dos animais do Mewt. Olha, gente, que bonitinho. Olha, gente, eu achei sensacional. Ele é muito lindo esse caderno, né? Olha só. Eu tô apaixonada. Muito linda. Ai, é de folha branca. E pautada. Nossa, que legal. E esse aqui é uma collab entre o Caderno Inteligente e a Josiah. Então, a capa aqui, ó, do Harry Potter. Mas, por dentro, ele é um caderno inteligente. Então, as folhas saem. Olha as figurinhas, gente. Que demais. Ai, os negócios das páginas. Ai, que legal. É das coisas das casas de Hogwarts. Olha como é folha, ó. Gente, que lindo. Que calor do meu Deus. Maravilhoso. Gente, eu tô apaixonada. E olha quem tá aqui. Gente. O Lucas tá morrendo de saudade. 84 anos já que a gente não se via. Ai, que feliz. Muito saudadinho. Ele tá aqui na Josiah, que eu ia fazer vários letterings. Ele é o rei do lettering, né, gente? E, como vocês sabem, ele é maravilhoso. Então, se não conhece, vou deixar o vídeo dele na tela pra vocês terem que me verem. E... Ai, eu tô feliz. Um monte de beijo, gente. Muito legal. Vou personalizar um pra vocês já. Isso é a sua primeira da fila. O nome bem lindão. Pra quem não sabe, eu fiz a porta da Josiah. Dei um vídeo dela aqui no canal. A gente personalizando juntos. Ela até me ajudou a pintar. Então, assim, ó, gente. Muito legal. Eu amo. Nossos encontros são sempre artísticos, no fim. Eu amo. Ai, sim. Já cheguei em casa e olha só quanto material. Vou mostrar tudinho agora pra vocês. Vou começar aqui com o New Pen e Ótima. Vou mostrar primeiro da Ótima, que tá aqui mais pertinho. Tem esse estojo para lápis. Olha só que bonitinho, gente. Tem esse mini caderno, que ele é aquele que você arranca e coloca as folhas no lugar. Eu achei essas cores maravilhosas. Esse aqui é da coleção nova. E tem esse outro caderninho também aqui. Esse é pautado. E eu achei muito bonitinho também. Eu adorei. Da New Pen tem o lápis infinito. Isso aqui é muito legal. É como se um lápis desse é equivalente a 100 lápis normais. Então isso aqui, gente, dura muito, 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 muito. Vocês querem ver assim, ó, pra sempre, parece que ele não acaba. A bimboa de lançamento que eu mostrei pra vocês. Eu achei, gente, muito legal, que tem cheirinho, ó. Olha só. Tem de café, massa verde, laranja, chocolate, menta, banana, morango, tutti-frutti, amora e... Como que é o nome? Blueberry. Ah, e ela tem a pontinha bem fininha, 07. A maioria dos lançamentos que eu mostrei pra vocês só vão estar disponíveis a partir de outubro nas lojas. Então, por isso que aqui vocês não vão ver muitos desses lançamentos. Mas, nossa, gente, tinha cada coisa legal naquela feira. Eu vou gravar também shorts, é stories pra vocês, então já me segue em todas as minhas redes sociais. Continuando com a New Pen. Ah, gente, o marca-texto B-Bolt com cheirinho. Eu abri um lá. Esse aqui é o de banana. Gente, tem muito cheirinho de banana mesmo isso aqui. E eu vou abrir o outro agora aqui com vocês. E ele é surpresa, né, Ju? Eu não sei o que você vai ver, espero que não venha repetido. Com a sorte que eu tenho, né, é bem capaz. Repetido. Pra que que eu vou falar, gente? Agora eu tenho dois marca-textos de banana. Mas não, o cheirinho de aqui, gente, é muito de banana. Muito, 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 muito. Vou dar um pra você, mãe. Ah, legal, eu quero. Eu acho que o Harry quer, hein? É, eu tô achando. Hubble, gente, eu tenho aqui dois kits. Que agora eu mostrei pra vocês, né, que a Hubble, ela agora, na verdade, tá com a ponta cônica. Essa é a novidade. Olha só, gente, que demais. E você consegue, sim, fazer lettering com ela. É um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer o fake lettering também, que funciona bastante. E você pode fazer, gente, a cor que você quiser. Porque aqui, ó, vem as cores. Pra você poder seguir e montar do jeito que você quiser. Então, esses aqui foram da Ótima e da New Pen. Jandaya, que eu mostrei pra vocês, que são aqueles cadernos lindos e maravilhosos do Harry Potter. Também vai chegar só depois. Mas aqui, gente, eu tenho uma prévia. Gente, olha que legal esses caderninhos, assim, ó. Que eles são de folha branca mesmo, lisa. Tem da Grifinória, tem da Corvinal. Tem da Lufa-Lufa, que é a minha casa. Essa aqui mostrando todas as casas. Tem esse aqui também, gente, que é de papel reciclado. Eu achei isso aqui muito legal. E tem esse também, que é da Arlequina. Olha só que bonito. Eu achei que é legal também. Adoro esses caderninhos. Ó, eu sou Lufa-Lufa. O meu irmão é Grifinória. E a minha mãe é Corvinal. Aí, ó, o meu pai. Não gosta de Harry Potter, não é de nenhuma casa, ó. Então serve esse que tem todas. Voltando da Findeia, gente. Olha só que legal. Tem aqui esses planners, assim, ó. Esse aqui é do mês. Esse daqui é da semana. E esse daqui é do dia. Esse daqui tá com uma estampa. Gente, muito linda. Eu amo esse daqui. E agora, ó, a gente já posso poder já. Meu mês, a minha semana. E o meu dia... Vou fazer isso? Não sei, porque eu não sou muito organizada, né? Mas vamos ver. O stand da Like tava tipo uma brincadeira. Você jogava uma bolinha e ganhava um prêmio. E esse aqui foi o que eu ganhei. Esses três materiais aqui da Turma da Mônica. O lápis do Cebolinha. Esses giz de cera. Todos assim, ó. Da Turma da Mônica. E essa super cola em bastão. Que não acaba nunca. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Essa caixa aqui da Bolinque. Gente, só essa caixa dá pra renovar o meu material pro ano que vem até. Tem esse kit com 12 cores de brush pen. Essa daqui é a Duo. Então, tem a ponta de brush e a ponta de canetinha. Duas fitas corretivas. Essa coisinha é mais fofinha. De ursinho e de porquinho. Esse estilete, gente. Eu amo isso aqui. Eu tenho um de ovo. E aí, agora eu tenho esse de florzinha. Eu amo, gente. É um mini estilete. Nossa, é muito útil. Um curador do Mickey. Olha que bonitinho. Tem também um de coração. Ai, eu achei que coisa mais fofinha. Kit de marca-texto. Com seis cores. Tom pastel. De bichinhos. Olha que coisinha fofa. Ai, gente. Eu amo essas coisinhas fofinhas. Essas canetas que são aquelas boas pra fazer trabalho, sabe? Com várias pontas. Eu adoro. Mais brush Duo. Só que essas daqui são metálicas. Eu tenho essas daqui, gente. Eu amo demais. Olha quanta cor. Bloquinho adesivo e decoração. Olha que fofo, gente. Kit com cinco canetas em gel. Neon. Olha, gente. Vem até uma caneta branca. Essa caneta aqui, que ela é 3 em 1. Só que o que eu achei mais legal é porque geralmente vem, tipo, vermelho, né? E essa aqui vem laranja e neon. Adorei. Ai, gente. Essas fitinhas adesivas. Olha que lindas. Ai, eu achei uma gracinha. Todas estampadas, assim, meio floral. Adorei. Cola glitter. Gente, olha que legal. É cola com glitter. Dá pra ver? Um pouquinho. Borracha. Vem até com refil. É daquelas de clique, sabe? Que aí você apaga. Ai, gente. É aqueles kits que vem com 12 lápis, mas 24 cores. Que ele é metade, metade. Achei muito legal. E uma super tesoura. Olha que... Ai, deu bem tudo. Então, material renovado. Demo a gente pra gravar esse vídeo. Mas, assim, gente. Valeu a pena, né? Eu tenho material até pro ano que vem. Ai, gente. Eu adoro perescolar. Perescolar. Perescolar de brinquedos também. A verifera de maquiagem. Tudo que é feira, eu amo demais. Mas, então, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir bastante o vídeo aqui. Se inscrevam no canal aqui embaixo também. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Agora eu preciso guardar e organizar tudo isso aqui. Tchau. 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 Obrigado.